Então, na realidade, o que aconteceu? Eu sempre fiquei esperando... Veja bem, como eu não sou produtora, não quero ser produtora. Eu acho que ser produtora é uma coisa assim... É uma profissão, você tem que ter um talento pra isso. Não sou diretora, não quero ser, porque também acho que é um talento ser um diretor e ter essa visão total da obra. Eu sou atriz, entendeu? E eu sou assim, eu fico esperando ser convidada para trabalhar nos projetos, entendeu? E então, nos Estados Unidos, foi um projeto atrás de hoje. Fiz o Luar sobre o Parador, em seguida, aí fiquei aqui, em seguida eu fiquei aqui. Aí eu fui pra praia, agora eu vou aproveitar, vou pra praia, arrumei o namorado na praia, deu tudo errado. Forrível! Horrível! O que é que é? A gente encontrou todas as fofocas, né? Não, isso é horrível. Bom, enfim. Aí eu falei, quer saber... Aí sem namorado, sem preso... Não, aí eu tava... Tinha acabado de fazer esse filme, o Luar sobre o Parador. Fui pra praia, isso era em Trancoujo, certo? Aí deu esse problema. Aí eu falei, gente... E nessa época, eu tinha ficado muito amiga dos Roberts mesmo. Eles ligavam, as meninas que trabalhavam, falavam, a Sônia, vem pra cá, vem pra cá. E eles têm um lugar lindo, de estação de esqui. Aí eu falei pra Vilma. A Vilma vai estar aqui toda hora, porque eu sempre falo dela, a Vilma. Aí eu falei pra Vilma, Vilma, e daí ficar sofrendo aqui com esse rapaz, por que eu não vou sofrer lá no Sundance com o Robert Bedford? Não é verdade? É, eu acho. Você pensou bem. Aí eu fui. Aí fui, apareceu um filme da HBO, apareceu... Aí foi uma coisinha atrás da outra. E nesse tempo inteiro, todos que me visitavam, e todos... Quando eu vi alguém lá, e o Nelson Pereira falaram, Nelson, você não vai fazer um filme pra mim, Nelson? Aí, já boazinho, você não vai fazer um filme pra mim, não? Até que um dia eu falei, Cacá, vamos fazer a tieta? O Cacá falou, vamos. E aí que aconteceu. Aí eu tentei voltar pra cá, que só hoje, hoje que aconteceu uma coisa, eu falando com o Daniel Filho hoje... Você tentou voltar pra aquele episódio do SBT. Exatamente. Gravou novela, não gravou novela? O que aconteceu? Eu queria tanto vir pro Brasil fazer novela, porque... Minha coisa é o seguinte, tem gente que faz novela, não é verdade? Não sei o que você vai falar. Que é o seguinte... Que faz novela pra promover, às vezes, um papel, uma coisa de teatro, uma coisa de teatro, aí faz a novela, não é isso, Graciano? Certo. Eu gosto, é horrível, pode ser, pode ser, mas eu gosto. Eu acho que hoje, novela, as pessoas fazem que gostam de fazer novela, porque é um bom... Pelo menos agora já dizem que gostam. Agora já pode dizer que gostam, é apenas isso. Gostavam antes. É um grande mercado brasileiro, sem dúvida. É. Então, eu ligava pro Gilberto Brás e falava assim, posso falar a porta da rua se a gente da casa põe assim daqui pra fora? Porque eu não gosto. Ela não entendeu nada. Ela gosta sim agora. Com toda a sua experiência de apresentadora... Você gosta de fazer novela? Você gosta de fazer novela? Gosto. Tanto que gosto... Então você tá fazendo um convite. Você teve hoje. Tanto que gosto que aceitei... Por que que eu aceitei o convite da SBT? Porque a Globo não me convidou. Todos os meus amigos trabalham na Globo. Mas ninguém me convidou. O SBT, ou melhor dizendo, o próprio Silvio Santos, me convidou. Ele ligou pra mim. Eu tava num spa. Ele, pessoalmente, ligou pra mim e falou, Sônia, eu garanto, eu te dou minha palácia. Vai ter toda a qualidade do mundo. Imagina, Sônia Braga, você ia te convidar pra não ser toda a qualidade do mundo. Vai ser maravilhoso. E eu queria fazer. E eu voltei pra cá. Aliás, os estudos vieram na Argentina. Felicíssima. Gente, eu tava numa felicidade absoluta. Até ler. Não tinha uma palavra em português. Por acho que vou me enganar. Era assim. Por acho que vou me enganar. Você vale mais do que uma bandeja. Eu falei, gente, que isso? Tem que botar um escritor. Por acho que vou me enganar. Por acho que vou me enganar. Eu falei, não tô afastada tanto tempo do Brasil. Por acho que vou me enganar. Não pode ser. Então, que tá acontecendo. Tem que falar língua nesse tempo. É. Não tão substancial. Por acho que vou me enganar. Por acho que vou me enganar. Mas não tanto. Não, pera um pouquinho. Dá um tempo. Apesar do meu corpo. Tu ainda não ouve essa transição. É falar que nem dó. Giromia agora. Entendeu? Não, não é mais dó não. Só que fora, pô. Falei, pô, pode? P.O. Pode. P.O. Pode. E aí deu que deu. Não deu, né? Aí não deu certo. Eu fiquei. Você não sabe. Eu fiquei doente. Fiquei mesmo. Não tem drama aqui não. Eu achei que você teria ficado arrasada mesmo. Eu fiquei arrasada. Sabe por quê? Porque eu queria fazer. Eu queria essa aproximação. Então, o que acontece? Tem uma coisa visual aqui. Você pega aqui. Aqui está o ator. Aqui está o público. O óculos vai pra lá. E aqui, no meio, entendeu? Está o veículo. Ou seja Globo, seja SBT, seja o que for. Então, fica essa parede entre os dois. E eu não posso me comunicar com esse público. Olha, aliás, essa é uma boa oportunidade. Se vocês quiserem que eu vá... Porque eu não sei. Eu fico assim me sentindo. Será que as pessoas não querem que eu faça mais novela? Pode ser. É uma possibilidade. Será que as pessoas não veriam meus filmes no Brasil? É uma possibilidade. Eu aceitaria isso. Entendeu? Mas, o que eu não posso, o que eu não quero que passe jamais é que... Caiu meu microfone. O que eu jamais quero que as pessoas pensem é que, primeiro, que eu não quero trabalhar no Brasil. Não é que eu queira trabalhar no Brasil. Eu tenho que trabalhar no Brasil. Porque aqui é o meu país. É a minha cultura. Entendeu? Eu tenho trabalhado bem nos Estados Unidos. Eu aprendi bastante em termos, sabe, de trabalhar rápido, tudo isso. Foi muito legal. Aprendi uma língua. Entendeu? Agora, nessa reabertura do processo do cinema brasileiro, entendeu? E da própria televisão, eu acho que, se eu quiser participar disso, eu tenho que, exatamente, participar do começo. Porque nós vamos ter que reaprender tudo. Entendeu? Ah, e o que eu estava falando da minha conversa com o Daniel? Aí, hoje, que a gente entendeu. Eu falei, poxa, Daniel, por que que você nunca me convidou para fazer uma série, por exemplo? Ele falou, por que eu achei que você não queria? Eu falei, Daniel, que coisa louca, né? Porque a gente, eu e o Daniel somos amigos há 300 anos, né? E eu falei, você sabe que é engraçado? Porque eu me sentia, assim, um pouco abandonada, né? Assim, ah, perfeito. E ele falou, eu também, porque eu ficava meio triste. Isso é uma conversa linda. Então, existe, acho que, essa coisa que foi legal conversar com ele antes de vir para cá. Porque, antes de conversar com ele, eu tinha um outro sentimento. Esse, de que as pessoas não querem trabalhar comigo, um pouco. Entendeu? Por quê? Entendeu? Agora, eu sei, eu acho que eu mesmo, de uma maneira ou outra, provoquei isso. Não sei se entrevista ou pela atitude, ou por estar morando fora do Brasil. Entendeu? Agora, pô, pô, falei pior, hein? Que importância, vai. Você quer trabalhar... Ela falou, se a gente falasse palavrão, ficava de castigo no canto. Não, eu falei que ficava de castigo. Eu falei que eu ia lembrar que era uma televisão educativa. Olha só, você quer trabalhar, você gosta de fazer novela. Adoro. E o Daniel, apresentou, bateu um tambor, apresentou, mandou um fax, apresentou alguma coisa concreta? Não, o lance é o seguinte, o lance agora é a gente achar o projeto. Tem que achar o projeto. É melhor achar o projeto. Só isso. Simples. Isso, assim, bem simples. Que bom, né? É, bem simples. É isso mesmo. Está ficando mais perto. Parece que não tem uma hora que parece que está tudo fechado, que vai se abrindo, quem sabe? Está parecendo que é uma... Acabou o tempo da macumba, né? É, deve ter sido, não sei. Não está parecendo. Tem algum projeto lá agora? Hã? Você tem algum projeto nos Estados Unidos agora? Agora tenho. Eu tenho um que é, eu não sei como é que vai ficar, mas eu adorei. Que é um, assim, como se fosse um bang bang com vampiros. Filmes. Filmes. É. É. Eu não sei. Eu adorei o roteiro. Acha o massa. Que assim, é um filme, é um filme mais pra lá independente. Será que esse filme independente lançado? É um filme independente, uns 20 milhões de dólares só. Uma coisa simples. Bang bang bang. Mas de quem é? Matar ou sangrar. Matar ou sangrar. Bonita. Bonita, né? E então, o menino chama-se Pesce, é um diretor novo e vai ser todo filmado na África do Sul. Olha que lindo. Eu nunca fui. Fiquei lindo. Fiquei lindo. Fiquei lindo. Fiquei lindo.